Eu tenho três filhos e todos tive via parto a cesariana, porque o meu colo estava fechado. Estava a ser difícil dar parto e por isso tive a cesariana. Quando senti as dores do parto, fui ao hospital para dar parto. Chegado lá, o bebê estava numa posição que não conseguia dar parto e foi a cesariana. A nossa fonte que falou na condição de anonimato, revela que por recomendações médicas não pode mais engravidar, sob risco de perder a vida, caso seja submetida a mais uma cesariana. O médico deu-me algumas explicações, mas eu não estava a perceber nada. Depois consegui perceber que não posso ter mais que 4 cesariana, então eles querem que eu laqueie para não voltar a engravidar, porque corro o risco de perder a vida se fizer a 4ª cesariana. A médica Mônica Monze confirma que em casos como este, o importante é prevenir a gravidez. Se ela tem a primeira cesariana, depois não espera os 2 ou 3 anos, volta a engravidar, aí pode vir a complicar. Ela pode perder a vida, ou assim como o bebê, e pode ter rotura uterina. Rotura uterina é o quê? O útero ficar rasgado e o bebê sair fora, né? É isso que se diz rotura uterina. Os cuidados que uma mulher deve ter após uma cesariana, ponto 1 é a higiene. A higiene é muito importante para não infeccionar a ferida. Então, ela tem que lavar bem a região, com água e sabão. Ela não pode fazer trabalhos pesados. E ela tem que ir caminhar, caminhar porque vai ajudar um pouco. E cumprir com as orientações que é dado no hospital. Para a nossa fonte, talvez a medicina tradicional ajude a resolver este problema. Com esta situação, para eu voltar a ter 4 filhos, não sinto vontade. Para mim, talvez fosse melhor procurar um médico tradicional para ajudar a resolver a minha situação. Mulheres que pensam que indo à tradição, ela pode não voltar a engravidar. Mas fazendo o planeamento familiar é melhor, porque temos a laqueação. A laqueação, ela não vai engravidar. E o quanto à tradição, ela pode vir a engravidar sem se aperceber. E aí já fica muito complicado. Ou pode voltar a ter uma outra cesariana.